Enfim, mais um Natal chegando e Pedrinhas Paulista muito alegre hoje, fazendo o Acender das Luzes, numa noite maravilhosa, numa noite fantástica, de muita alegria. Agora esse ano especial, sem pandemia, um momento em que as pessoas estão podendo estar juntas, se confraternizando. Então por isso a Prefeitura, toda a administração juntamente da Vice-Prefeita, Ana Cláudia, nós preparamos esse evento do Acender das Luzes, né? Um evento que tem muitas apresentações, né? Com a Rede Municipal de Educação, as associações, né, Ana Cláudia? Que eu gostei que você falasse um pouco dessa noite especial que nós fizemos com muito carinho para toda a população de Pedrinhas Paulista e também da região. Porque Pedrinhas Paulista é uma cidade muito bonita e agora com esse toque, com essa praça toda iluminada, com certeza será um lugar de encanto, um lugar de magia. E que as pessoas, vendo isso, terão mais esperança diante de um Natal que se aproxima e depois de um ano novo também que vai começar. Falar um pouquinho, Ana, sobre essa questão de presença familiar, as crianças estão aqui, uma Pedrinhas iluminada, um novo momento, um momento feliz de gratidão também, né? Nós conseguimos escolher todas as entidades, todos os projetos, as escolas que existem no nosso município para poder fazer essa noite, nessa cantada de Natal. Hoje com uma praça diferente do ano passado, mas com a mesma alegria do acender das luzes. A gente espera que tudo isso no Natal e no Ano Novo traga esperança, traga amor para as famílias que venham nos visitar, que sejam assim todos bem-vindos. Dá uma satisfação ver que está dando tudo certo? Muito, muito grande. A chuva que permaneceu até quarta-feira, mas hoje nós conseguimos realizar todas as nossas ideias. Colocamos não no papel, mas na praça. Fred, para a gente encerrar aqui a participação, tem uma programação ainda. Quem sabe o papai não está chegando? Isso, na verdade, hoje nós temos ainda uma surpresa para nossas crianças, além de todo o sarau, essas apresentações que a Ana Cláudia disse. Mas na semana que vem, no dia 15 de dezembro, na próxima semana, quinta-feira, nós teremos aqui o evento, sim, de entrega de presença a todas as crianças do município. E que contará novamente com o papai Noel, esse ano também, com mais uma surpresa, né Ana Cláudia? Que nós pensamos juntos, com muito carinho, para trazer a liga das nossas crianças. Então, daqui em diante, Pedrinhas Paulistas em festa. E nós aproveitamos esse momento para convidar todas as pessoas da região que passem por Pedrinhas Paulistas. A gente sabe que você fazer um investimento de iluminação, isso não tem limite, isso custa muito. Mas nós estamos convictos que dentro daquilo que pode o município, nós estamos indo além. E a cada ano nós estamos superando e colocando tudo com muito carinho. E eu quero aproveitar e agradecer as pessoas que trabalharam imensamente esse dia na decoração, que por muitos dias estão, desde a iluminação, desde também de todos os infeis que foram colocados. Esse ano também, com muita criatividade, nós temos ali um espaço na praça muito bonito, para fotos, para as crianças. Então, a alegria é muito grande. Pedrinhas Paulistas em festa, graças a Deus, e na semana que vem tem mais. Você falou sobre a região, é importante também que fomenta o comércio, né? A cidade iluminada, a cidade feliz, traz pessoas de fora também, o comércio, comerciantes começam a fomentar também. É um ganha-ganha. Sem dúvida, as pessoas vêm, as pessoas querem sair. A gente sempre comenta, nós estamos saindo de uma pandemia, né? Então, as pessoas ficaram, por mais de dois anos, impedidas de estar umas com as outras, confraternizadas. Então, mais um que não, nesse momento, é bem importante, para estar alavancando, novamente, toda a economia local e fazendo de uma forma diferente. Alavancando a economia e trazendo alegria para todas as pessoas.